Bom dia a todos, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em mais uma manhã de reflexão, manhã de bênção. E espero que você também tenha uma manhã abençoada. Um começo de semana que seja maravilha para você. A minha reflexão nesta manhã eu quero tirar do Salmo 128. Onde a Bíblia diz no versículo 1º a seguir. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa. E os teus filhos como plantas de oliveira, a roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Nós temos aqui neste Salmo a receita para a felicidade. Vamos assim dizer. O salmista diz, bem-aventurado, feliz será e irá bem. Vai crescer, vai prosperar, será bem-sucedido, em outras palavras. O propósito de Deus ao criar a família é dar ao homem e à mulher um lugar de proteção e segurança. Porque o lar, na verdade, ele é um lugar de refúgio, aonde você se refugia, com certeza sim. É neste ambiente que você irá aprender a desenvolver. É no ambiente do lar, aonde a criança aprende a educação. Aprende o próprio temor de Deus, né? Esse homem hoje, um homem, ele... Hoje, criança, amanhã será um homem. Então, ele terá o temor, vai aprender a ir no lar. Então, é um lugar aonde nós crescemos e desenvolvemos. Daí nasce, então, um crescimento em diversas áreas do ser humano, do lar. Um lar abençoado, um lar que teme ao Senhor. Podemos lembrar de São Lucas, capítulo 2, versículo 52, onde Lucas diz que Jesus, ele crescia em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus, diante dos homens. Aprendendo com Maria e com José, no lar. O crescimento físico na família, ele é importante, sem dúvida que é. O que seria o crescimento físico na família? Vamos dizer, na família há o alimento, há o cuidado com a saúde, cuidado para se ter um bem-estar. Agora, o propósito de Deus é que cada família possa ter um crescimento saudável. Mesmo no físico, ser saudável no físico. Isso é a saúde, o bem-estar. No físico, por causa das condições que o mundo hoje implantou na mente das pessoas. Nós vivemos uma demanda, uma fadiga muito terrível. Mas, na verdade, é o propósito de Deus. Agora, a queda do homem causou uma terrível consequência. E dali veio não só os problemas, vamos dizer, no crescimento físico, como também o crescimento espiritual. Os problemas físicos, como doenças, dores. O homem não vive mais como vivia. Não tem mais aquela vida longa que tinha. Não existe mais. No entanto, a promessa de Deus é que nosso corpo, diante dessa queda do homem, será redimido. Se tratando de salvação e de uma vida mais, a vida eterna. Agora, isso demonstra que Deus não está preocupado apenas com a saúde, vamos dizer, de nossas almas. Mas Deus quer também uma saúde física. Deus quer um bem-estar. Deus quer que nós nos tornamos pessoas felizes, realizadas. E que o lar é este lugar. Então, aonde você reúne, aonde você tem as bênçãos de Deus, aonde você vai conseguir a prosperidade. Junto com essa harmonia, com essa vida plena no lar, vem o crescimento espiritual. O lar deve ser o lugar aonde se adora a Deus. O lar é a igreja, vamos dizer, da família. Lá no lar você tem que ter o seu altar de adoração com os seus filhos. O culto doméstico. O lar é um lugar aonde adora também a Deus. Aonde se lê a palavra. Lugar aonde a palavra é praticada e vivida. Por quê, irmãos? Você que me ouve. Se a palavra não é praticada e vivida no lar, não vai viver em lugar nenhum. Não pode haver nenhum sucesso, nenhuma conquista. Sabe? Se não tivermos isso em nosso lar. Agora, quando isso não acontece, vamos ter uma decadência, uma defasagem muito grande. O lar, que era um lugar de refúgio, como eu disse, um lugar de segurança, de paz, se tornou um centro de concentração e de guerra. Em busca, sobe um crescimento físico e conquista terrena. E olha, nenhuma conquista, nenhum sucesso compensa a perca do lar. O tempo do lar, a vida do lar, a mensagem terá valor quando for antes praticada no lar. A Bíblia terá valor, a vida vivida, ela terá valor quando for praticada primeiro. No lar, senão, não terá sentido. A canção será verdadeira quando for fruto de uma vida vivida lá em casa, lá no lar. Se lá houver harmonia, se lá você tem uma vida plena, uma harmonia, você vai ter uma vida harmoniosa na igreja. Você terá, porque é uma extensão. O lar, o meu lar, o seu lar, é uma extensão da igreja, onde você congrega. Então, Salmo 128, bem-aventurado, aquele teme. Alguma tradução diz aquele, alguma diz o homem que teme ao Senhor e anda no seu caminho. Tudo terá mais valor, formação espiritual. Então, nós vamos ver que há uma série de advertências na Bíblia para nós, para que nós governamos bem nossa casa. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. E então você será abençoado. Implante isso. Leitura da palavra, porque o crescimento começa ali. E então será, o crescimento, a mulher será como a videira frutífera. Os filhos serão uma bênção. Isso, espiritualmente falando, é a mesma coisa. Que Deus te abençoe. Coloque em prática isso na sua vida. Vamos colocar em nossas vidas e tudo funcionará perfeitamente. Um abraço. Muito obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe.